O que você gosta de brincar lá na escola? O que você mais gosta de fazer na escola? Brincar no pai, esqueci. Brincar no pai. Você está no primeiro ano, já? Estou no segundo. O comportamento está lá em casa, tá bom? Muito bom. Então tchau. Aqui, um vídeo para você e esse para você. Tchau.